Teologia Básica Estudo 20 – O Pecado Herdado A definição Pecado herdado é o estado pecaminoso em que nascem todas as pessoas. Herdão tal realidade dos próprios pais. É também chamado de pecado transmitido, natureza pecaminosa e pecado original. b – A evidência nas Escrituras 1 – Somos por natureza filhos da ira, f 2.3 2 – Não adquirimos essa condição durante a vida, mas somos concebidos com ela, b – Sl 51.5 3 – Todos os homens estão debaixo dessa realidade que cega, 2 – Co 4.4 – Obscurece o entendimento e torna o homem alheio a Deus, f 4.18 4 – Corrompe a consciência e as emoções, rm 1.21,24,26, titi 1.15 – E aprisiona a vontade fazendo o homem se opor a Deus, rm 6.20, 7.20 c – Depravação total A Bíblia demonstra que o homem é totalmente depravado. Depravação, no caso, significa perversão ou corrupção. Essa realidade é muito ampla e atinge a – Todos os aspectos da vida humana b – Todas as pessoas O conceito da depravação total não significa que a – Toda pessoa demonstra sua depravação de maneira tão completa quanto poderia. b – Os pecadores não têm consciência ou indução natural a respeito de Deus. c – Os pecadores incorrerão em todas as formas de pecado. d – As pessoas não fazem coisas boas aos olhos dos outros. Com certeza, a depravação total significa que a – A corrupção se estende a todos os aspectos e faculdades da vida humana. b – Não existe nada, em pessoa alguma, que faça com que ela seja aceita por um Deus justo. d – As penalidades ligadas ao pecado herdado. A morte é a penalidade do pecado herdado e ela se acha presente nos pecadores enquanto estão vivos, f. 2.13 – E se perpétua depois da morte física se o pecador não é regenerado pela fé, a p. 20 de novembro de 2015. i – A transmissão do pecado herdado. O pecado herdado é transmitido de uma geração para outra, assim como a parte física, por geração natural. todo novo ser humano nasce com as características dos seus progenitores, incluindo sua natureza de pecado, dm 5.3, sl 51.5, rm 5.12. f. O remédio para o pecado herdado. a. Libertação da escravidão do pecado fazendo morrer nossa antiga natureza, rm 6.18, gl 5.24. b. Liberdade completa por meio da ressurreição, 1.15.42. g. Alguns ataques a essa doutrina. a. Pelagianismo baseado no fato de Deus dar ordem ao homem de ser santo, nega que isso seja impossível ao homem e, consequentemente, nega a depravação total ensinando que o homem pode viver sem pecar. 38. b. Semipelagianismo ensina que o homem reta em certa medida de liberdade segundo a qual pode cooperar com Deus. a vontade do homem foi enfraquecida e sua natureza afetada pela queda, mas não é totalmente depravada. Na regeneração o homem escolhe Deus, que, depois, acrescenta sua graça. É a posição da Igreja Católica Apostólica Romana. c. Arminianismo ensina que o homem não é totalmente depravado, que tem capacidade de fazer o bem e de se conformar à vontade de Deus em sua vida para ser perfeito e que a vontade humana é uma das causas da regeneração. Diz que a graça é dada a todos. d. Neo-ortodoxia nega que o relato da queda, de M3, seja o de um evento histórico literário. cancelando o vínculo entre a humanidade e Adão e negando, com isso, o pecado original e a própria queda da raça.